É, eu vou entrar em uma propriedade privada, me parem se quiser. Eu não vou fazer introdução hoje, eu só quero mostrar uma coisa. Ha! Nevou! Já coloquei um negócio aqui na minha cabeça pra proteger do frio, porque tá bem frio lá fora. Tô levando esse microfone aqui, ó, escondido, porque senão vocês não vão ouvir muita coisa. Ao ar livre, né? Coloquei isso daqui, que é uma jaqueta sem manga pra poder proteger o tórax. E eu vou colocar outra jaqueta por cima e eu tô com aquela calça de esquimó que eu falei pra vocês no outro vídeo. Se vocês quiserem assistir o card, vai estar aparecendo aqui em cima. Bora então, né? Consegui sair de casa. Eu tô toda empacotada aqui, olha. A gente fica redonda, parecendo que tá grávida. Essas são as calças que eu falei. Minha jaqueta é super longa e esse é o crabo que eu coloquei no sapato. As ruas estão cheias de sal pra derreter o giro. O meu plano é de ir numa rua aqui embaixo, que eu gosto muito de andar, porque as casas são bem bonitas. Eu quero ver como que elas ficam na neve. E aí, o que vocês estão achando do vídeo até agora? Tipo, eu tô fazendo esse tipo de conteúdo, mas eu não sei se é isso que vocês gostariam de assistir. Então, se vocês gostarem, eu quero que vocês falem pra mim aqui nos comentários, porque eu posso fazer mais vídeos assim, caminhando, mostrando as coisas pra vocês. Principalmente pra quem tá aí no Brasil. E vocês não precisam ficar olhando pra minha cara o tempo todo. Mas se vocês não gostarem desse tipo de conteúdo, deixa o like no vídeo mesmo assim, porque ajuda o canal do mesmo jeito. Ou se vocês gostam do tipo de vídeo normal que eu só sento no sofá e converso com vocês, também pode ser. E se você chegou aqui de paraquedas no canal, seja bem-vindo. Por favor, fique para sempre, se inscreva aí, ativa o sininho de notificações. Bora continuar aqui com o nosso passeio. Olha o carro do Mr. Bean, só que esse aqui não é verde, é laranja. Os pequenininhos assim, ó, aqui eles são tão comuns e eles são tão caros quanto um carro normal. Eu não gastaria dinheiro num carro desse, eu compraria um carro de tamanho normal. Olha só, eu acho isso muito lindo. Isso aqui é parte de casas, ó. Aqui é uma casa. Aqui é outra casa. E como eu moro em região montanhosa, as casas aqui, a maioria delas, sempre tem uma quedinha d'água descendo no meio delas. Porque é água que vem do topo das montanhas. Tem mais queda d'água lá embaixo. Tem uma que passa bem ali, ó, debaixo daquela casa. A casa passa para o outro lado, assim, e tem água que passa debaixo daquela casa. A vista do mar lá embaixo. Vamos ver a cercada por água. Isso daqui, ó, é para avisar as pessoas de não jogar lixo nas ruas, porque essa água aqui, ela vai para o mar e pode matar os peixes. Isso aqui, no caso, é um salmão. E também é peixe, né? Essa bicicleta aí, ela está aí desde que eu me mudei para cá e ela nunca sai daí. Aí, depois de muito tempo, eu descobri que eles colocam essa bicicleta aí para as pessoas não darem ré na calçada deles. Aí, ela fica presa com um cabo de aço. Aquela lá é uma das minhas casas favoritas. Eu acho ela tão linda. Então, começou a nevar, assim, tipo, meio que de repente. De repente, não, porque a previsão avisou, né, que iria nevar. Mas, mesmo assim, sabe, foi algo que ninguém estava esperando, porque não era para ter acontecido agora. Não é comum isso agora. Acontece muito acidente quando neva. É muito perigoso por causa do gelo. É bonito, mas também é muito perigoso se você não souber tomar cuidado, principalmente quando estiver dirigindo. Porque quando a neve começa a derreter e o tempo esfria, aquela água, ela congela e forma uma espécie de gelo preto invisível. Então, os motoristas não vêm. Muitas vezes, eles acabam escorregando e batendo o carro. Isso é muito perigoso. Aquela casa lá, ó, é a minha casinha favorita. Eu acho ela tão bonitinha. Já sentiram saudade de ver minha cara? Não! Hoje até que não está tão frio. Agora está fazendo o quê? Eu acho que 2 graus abaixo de zero. Mas ontem a temperatura chegou a 4, abaixo de zero. Mas o engraçado é que não é quando a temperatura chega a, por exemplo, 4, abaixo de zero, que quer dizer que vai nevar necessariamente. Neva bastante também quando a temperatura chega a menos 2, por exemplo, menos 1, aí neva. A neve é muito sensível e ela descongela muito rápido. Então, quando a temperatura vai aumentando, aumentando, assim, para 0 graus, é quando a neve começa a derreter. Eu estou falando isso sem base científica nenhuma, tá? Se eu estiver errada, me corrija aí nos comentários. Outra coisa que a gente também tem que tomar bastante cuidado quando neva, é isso daqui, ó. Essa neve mais pisada, sabe? Que ela não está completamente derretida, sabe? Porque ela fica muito, mas muito escorregadinha. Eles chamam de slush. Slush também é tipo aqueles, aquelas raspadinhas de gelo, sabe? Que a gente toma no Brasil. Ixi, o que tem de gente que cai, quebra o braço, quebra coisa pior. Isso daqui, ó, é uma casa que fica lá embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver com o vídeo. Mas, tipo, tem uma casinha de madeira lá embaixo. Tem outra lá. Como diz a minha mãe, até nos cafundós do Judas tem gente morando aqui. Quando eu mudei pra cá e eu via os carros do lado de fora, eu pensava assim, nossa, mas que perigo, esse pessoal deixa os carros de fora. Só que aqui é super, tipo, não é só comum, mas como todo mundo faz isso. Porque não são todas as casas que tem garagem. Mesmo que tenha garagem, não é todo mundo que guarda dentro da garagem. E, tipo, eles deixam carro, deixam moto, tudo de fora. Ninguém mexe. Assim, depende. Se você estiver no centro, lá em Downtown, dependendo do local, talvez mexam sim. Porque tem muito drogado lá. Tem muito sem teto que rouba as coisas pra poder comprar drogas. Não tô falando que todo sem teto é drogado, mas a maioria deles. Isso daqui, ó, eles colocam pra avisar que tem criança na casa. Pra avisar pros outros motoristas dirigirem devagar. É, eu vou entrar em uma propriedade privada. Me parem se quiser. Mas deixa eu explicar. Isso daqui tá explicando que a propriedade é privada e não tem estacionamento público. Mas não quer dizer que a gente não possa andar aqui. Essas são mansões, ó. São pelo menos umas três mansões. A última mansão é a mais, tipo, meu Deus. Essa daqui é outra. Tomara que a câmera esteja mostrando direitinho. Tipo, essa mansão é gigantesca. Quando eu mudei pra cá, eu gostava muito de vir aqui ver essa casa. Porque é uma casa que ela custou, o quê? Um milhão, dois milhões de dólares. Só que, tipo, qualquer casa aqui vai custar esse preço. Porque as casas aqui são muito caras. Tipo, são extremamente caras. E hoje em dia o valor dessa casa já deve estar passando dos quatro ou cinco milhões. E aqui embaixo, eu não vou chegar até lá, mas tem alguns barcos. Se vocês quiserem que eu vá lá depois mostrar pra vocês, deixa aí nos comentários. E aqui embaixo, deixa aí nos comentários. Minhas mãos estão congelando. Meus pés estão congelando. E olha que eu tô bem agasalhada. Então eu acho que eu vou voltar pra casa porque já tá bem castigada aqui. E eu vou tomar um café porque eu mereço. Um café quente, misericórdia. Talvez uma sopinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Me fala aí se vocês gostaram ou não. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Um beijão no coração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.